Você que precisa corrigir a sua arcada dentária, o CEPA sempre presente no nosso programa, continuando aquela promoção, quer dizer, muitas coisas aumentaram o aparelho, inclusive você continua mantendo o mesmo preço, né? Então uma pessoa que precisa de aparelho móvel, quanto é que paga a mensalidade? Vai pagar só a mensalidade de 40 reais, vai ter direito a aplicação de flores, limpeza, o plantão 24 horas para o cliente, para toda a família e a família tem direito a avaliação gratuita também. Também, com este valor. Agora, o aparelho fixo, já é um outro preço? Isso, 60 reais a mensalidade, não paga o aparelho e o aparelho móvel troca quantas vezes for necessário dentro do tratamento, tá? O aparelho fixo, 60 reais, tem direito também a aplicação de flores, limpeza, o plantão 24 horas para o cliente, para a sua família, caso de alguma emergência e a família também tem direito a avaliação pelo dentista. Se a família precisa, tiver um outro filho ou até uma pessoa adulta que necessite também de usar aparelho, mas aí já tem um filho que usa e que paga a mensalidade para vocês, dá para dar um desconto para o pessoal? 20% de desconto se for da família. E se for amigo, também tem? Amigo tem 20% de desconto naquele mês, indicando 5, não paga a mensalidade. Mas se for da família, é 20% só no mês? Não, durante todo o tratamento. Durante todo o tratamento, e se for amigo, só durante aquele mês que você indicar. Então, você não pode perder, porque um sorriso perfeito, gente, é fundamental. É o cartão de visita, são os dentes. E aqui você pode ligar, eles vão fazer uma avaliação gratuita e vai ver se realmente você precisa ou não de aparelho. O pessoal vai ligar para onde? Para o 0800-550077, que é o plantel de atendimento aqui do setor. Qual o horário? Qual que é o horário? Das 8h às 20h de segunda a sexta, de sábado, das 8h às 13h. Repete o telefone. 0800-550077. Epa! 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 Epa!